E aí pessoal, voltamos aqui com este lindo Fatal Frame 5, versão PS4, lindo demais, super secreto, como muito. Voltando aqui, ó, esse aqui é o dono da hospedaria, né, que a gente estava lendo no caderninho anterior. O que foi aquilo na semana do passado? Ecos do passado, tutorial. Em vários lugares onde os traços do passado é muito forte, você pode ser capaz de ver os ecos do passado. Fotografar ele vai te dar pontos, né, pontos de foto que você pode usar para fazer upgrade nessa câmera. O clássico de sempre. E aqui nós descobrimos que eles podem usar o poder de leitura das sombras, né, para você ver onde o espírito passou no passado, passando de quatro a mente. Deixa eu ver uma coisa. Olha só. Quando você está de quatro, você não pode usar o modo câmera visualizadora. Muito hentai. Os cara cancelou. Talvez seja esta sala. Bloqueada a portinha. Parece que precisamos da chave. Tente utilizar a Shaiki. Fotos do quê? Quando você olha por aí, através das leites da câmera obscura, você pode perceber uma reação com os objetos que não, que normalmente não estão visíveis. Tranque a mira na foto para expor o lugar ou os itens que estão com altas conectações. Encontre os locais da fotografia. E você pode descobrir várias pistas também. Não é isso. Aqui uma reação maléfica. Quando ficar vermelho assim, é o ponto certo. Olha só. Tem alguma coisa nesta foto. Tem uma luz vindo de lá do armário. Tem uma boneca velha. Ali. No estante de gavetas. Talvez seja uma chavinha. Encontre o lugar da foto. Onde está mostrando a foto. E deve ser algum lugar deste prédio aqui. Para ver a foto de novo, vai lá no menu. E vai em tokens. E itens. Aí você pode ir lá na frente, enquanto eu vou ficar aqui te esperando. Vai lá procurar a chavinha. Me deixou sozinho aqui, né velha? Tristeza. Homem pendurado. Esse cara está aparecendo muito, hein? Olha a desaparecção, hein? Aparições. Passando de quatro a mil. Depois que nós acabamos o capítulo, nós vamos poder ver a lista de roupas. Mas acho que não mostra as roupas, não. Dá para ver a lista, né? Mas não mostra o preview da roupa. Ai meu Deus. O controle está com bug e está voltando sozinho. Altos mistérios. Altos mistérios. Chavinha do chaveiro vermelho. Mostra no mapa, né? Muito bugado, por sinal, porque está muito claro. Mas é isso aí. Volte para risco, para abrir a porta. Amidos. Chavinha do chaveiro vermelho. Domino zóio. O homem olha na chave. Não é um fantasma feio não, né? É bonito ele. Jovem ainda. Aquela música do Chaves. Fechou a tampinha. Bloqueou a portinha. E vamos para lá. Voltando secretamente. Bolinha. Olha. A interação é com bolinha, hein? Muito japa. Ah, e finalmente você voltou, menino. Não aguentava mais esperar. Rápido. Rápido, rápido você pode ter logo. Automático, né? Bugou. Salinha altamente secreta. Está em algum lugar desse quarto. Vamos olhar. E aqui, você consegue ouvir o barulhinho da reação maléfica. Vamos olhar com a câmera obscura. Pode estar escondido a olho nu. Uma espiritualidade. Espere, tem alguma coisa aqui. Exposição dos fantasmas. A câmera irá reagir ao itens que normalmente estão escondidos do olhos humanos. Você pode trazer eles de volta para o mundo, fotografando o lugar onde eles estão. No ângulo correto, em posição. O bosta. Merda. Mas isso aí que ela falou, eu já ouvi outras pessoas falando. Em vídeos no YouTube, sabe? Sobre as coisas que somem do nada, assim. Misteriosamente, elas acabam indo parar em outra dimensão. Sabe? Um dos mortos que está aqui conectado com o nosso. De algum jeito, essas coisas vão para esse mundo por um momento. Por isso que você está de boa lá. Aí, tem uma coisa que está perto de você e some do nada. E depois reaparece. É isso. Por causa disso que a gente veio aqui. A gente tenta ficar mais tempo aqui. O máximo que nós precisar, só. Vamos voltar antes que fique escuro. Ela fala de um jeito, né? Parece que está querendo assustar nós. De um jeito muito misterioso. Saia da hospitaria abandonada com o Riso, cara. Esse véio está esperando muito nós. Ai, meu Deus, que medo. Essas horas você já estava tremendo nas bases. Que medo. Deu até um friozinho nas costas também. Fiquei com medinho aqui agora, hein? Esse cara olhando e voltando de ré. Procurar por objetos que a gente precisa. Que podem ser vistos. Mas procurar pessoas é muito perigoso. Psicometria permite que você veja... Algumas coisas sobre a sombra. Nunca siga pessoas... A sombra de pessoas que desapareceram. Você pode acabar vendo coisas que você não queria. Escuta o aviso, né? As pessoas que desaparecem muito misteriosamente... Sobre o kamikakushi... Você não deve investigar. Ah, muito rápido, velho. Bosta. Muito maligno. Você pode até ir, né? Atrás dessa pessoa. Mas você vai acabar se lascando. Porque tem gente que tem espiritualidade... E vai querer ajudar os outros, né? Será que ele veio? Está aqui ainda? E achei. Tomou flash na cara. Ficou molhadinha. Ela também tinha salvadinha. Afogamento super infernal. O fantasma irá tentar agarrar você. Mas sim. Na hora. O fantasma irá um pouco pra trás... Quando você tira a foto dele. Talvez... Fazer mais exorcismo seja bom. Talvez... 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 Algumas vezes os fragmentos do espírito vão aparecer Esses fragmentos Quando eles são esbagaçados Causa dano no fantasma Depois de um tempo eles são reabsorvidos Fotografe os fragmentos antes que isso aconteça Ali só falando da chance do ponto fraco Normal Olha Ai bosta Pegamos tudo? Quase tudo Filamento de espírito Fatal frame Fatal time Fatal time é uma coisa que foi colocada só aqui né No 5 Que é tipo um cronômetro Que nesse cronômetro você pode soltar quantos fatais pra você conseguir Autos tutoriais Autos tutoriais Ah mas Ai errei Errei os fragmentos Merda Nossa o fragmento dele é bom né Tudo em pé assim ó E aí vários Ganhou troféu Trouxa Tomou fatal frame nas bundinhas Carro de nuca Com as bundinhas toda molhada e os peitos vazam água Ai desculpa Ai desculpa Eu não devia ter trazido você A Yuri ainda tá muito fragilizada né Fragilizada pelos acontecimentos da vida dela então Estou sozinha Então por isso que ela não tá sabendo lidar muito direito com essa situação toda E por isso que a Riso é o capítulo Desculpa né Acabamos o capítulo Um ritual muito maléfico está se iniciando Olha Muito malignista Faquinha das horas Irá esbagar essa menina Que dor deu a sua facada né Vou matar essa safadinha agora Essa desgraçada Cabelo escroto A caixa A caixa faz parte do ritual né Ué tem sininho amarrado no braço dela Água preta está dentro da caixa Esse esguizo aí lembra a Chitosé Acordamos secretamente De novo esse sonho A Risoca acabou de ligar Acabou de vir aqui Ah o que ela queria Ela achou o livro de fotos É mesmo Aqui Dei umas olhadas Esse aqui é o Ren né Ele que pediu pra Risoca ir lá e investigar esse livro que ele tava querendo Pra descobrir altos mistérios Não pode ser meu Deus Várias fotos dos mortos Acho que usaram até foto real E a mesma foto que tava no sonho dele Todas essas fotos aí foram tiradas com a câmera obscura né Muita espiritualidade envolvida Muita espiritualidade envolvida O álbum foi pedido por Ren 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 acordou de um sonho muito ruim No qual ele estava Atormentado Por uma incerteza Será que foi mesmo um sonho Ou uma memória de sua infância Que foi suprimida A questão estava Atormentando ele Faz um tempo Rangue B de bundão Ai sabe Que joia Vamos ver Olha Troféu conquistado Listé de fantasma 2 Arquivos 0% Ai que tristeza Episódio 8% Vamos ver o triângulo Roupinhas Roupinha normal Olha o tanto de roupa Que tem para se habilitar E é diferente Algumas roupas só Esse jogo aqui Os japa Fizeram uma coisa muito maléfica O jogo japonês Da versão do Wii U Tem certas roupas O jogo americano Da versão do Wii U Já tem outras roupas E A versão do Play 4 Já tem outras roupas exclusivas né Então Tem tudo isso aqui Que ainda está Secretamente desabilitável Acho que só quando zerar mesmo O que é isso aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Você tem quantos 10 mil pontos Não posso comprar Alguma coisa gótica Não sei que porra é essa Isso aqui é roupa punk Traje de banho Muito rei Irei me comprar lá Só que não agora Tem mais coisa secreta Olha o tanto de coisa Que tem pra habilitar Meu Aqui os acessórios Isso aqui é Toquinha de empregada Florzinha de cabelo A branca e a preta E mais coisas super secretas Colocaram um anel aqui ó Que é o mesmo Nome da música da Tsukiko Que é Torikago Indie Skate A música né Do tema do jogo Olha só Urem Aqui fizeram uma roupa Altamente especial Pra esse jogo aqui Que é a roupa de noivo Terno de noivo né Acessórios tem vários também Mio Roupa da Miko Lá no Fatal Frame 3 Cabelinho de Toquinha de empregada Branco É isso Uma roupinha de banho Muito safada Ah não Isso aqui que é negócio de Empregada né Flor branca Flor preta E dá pra usar o anel Nela também Ai meu Deus Quantas malignidades Quantas liberações supremas O bosta Pra continuar essa bosta Segunda gota Olha Muito fácil Fácil Normal Eles sabem Ali um resumo ali do capítulo É Segunda gota Encontrar Fuyuhi Rimino Já faz vários dias Do incidente Que aconteceu lá na hospedaria Risoka Sai pra um caso E uma garota Chega lá na loja E Encontra a Yuri Preocupada Yuri Acaba Pegando um caso De pessoa desaparecida Uma coisa Que foi proibida Pela Risoka Você pode comprar Você pode comprar coisa né Antes de começar o jogo Você pode comprar Aqui Segunda gota Montanha Hikami Vários dias Se passou Desde Desde a Introdução Da Yuri Naquela Espiritualidade maligna Chamada Líder das trevas Lá na hospedaria Abandonada Desde então Risoka Saiu pra algum lugar E não voltou Yuri fica muito preocupada Com a Risoka né E ela não tem certeza De Como começar A procurar Quando ela se senta Lá na lojinha E fica esperando Uma garota Chamada Fuyuhi Rimino Aparece Pedindo Pra que ela faça Um agendamento Pra Risoka Com a Risoka Pra ajudar A encontrar Uma pessoa desaparecida Fica se envolvendo Menina Cuscão Que você vai ver tá Pra quem escuta Os conselhos né A pessoa Começa a ver Um fantasmin ali Um fantasmin aqui Quer ver mais Quer fazer o jogo Do copo Aí já viu né Antiguidade E café Kurosawa Loginha muito linda Muito bonita mesmo Altas Antiguidades Para se vender Várias Porcelana Várias Câmera É com licença Menina Veio de camisola A senhorita Kurosawa Está aqui Aí desculpa Ela saiu Meu nome é Fuyuhi Estive procurando Por ela Pra pedir Se ela poderia Me ajudar A achar alguém E ainda não tive Resposta dela Procurando uma pessoa Ela deve ter ido Lá pra montanha A montanha Hikami Alguém me falou Que viu ela Que viu minha amiga Por lá É um lugar muito famoso Sobre É Pontos de suicídio né Eu não sei porque A Haruka iria Pra um lugar como este E sem me falar nada Haruka é amiga dela né Não se preocupe Ai Logo ela vai estar aqui Não tudo bem Não posso mais esperar Irei procurar eu mesma Ai Volte aqui Safadinha Não pode ficar Investigando os mortos Uma pessoa desaparecida Nesse caso aqui Risoka saiu Já faz alguns dias E não voltou Talvez é isso Que ela esteja trabalhando O quarto dela Lá em cima Talvez eu consiga Achar algumas pistas De alguma coisa Muita brilhosidade No mapa Não dá pra ver Investigue o quarto Da Risoka Olha Muito bonitinho Nesse lugar aqui Aí eu ainda me sinto nervosa De ficar aqui sozinha Eu não consigo lidar Muito bem com os Clientes Eu só consegui Acabei de aprender Fazer café né E eu nunca Servi ninguém ainda Yuri está muito inseguro De tudo Coleção de relógios infernais Investigando a lojinha Investigando a lojinha Que lugarzinho bonito Não pode sair Não pode sair infelizmente Que eu queria ver Arruinhar japa As casinhas japa Muitos bonitos Olha o sofá Chique Tudo muito bonito Uma moleca do cão Lá atrás Escondida Meu Deus Banheirinho chique As duas costumam limpar ele Interferência no rádio Aqui pra tomar um café Tomar cachaça E aqui já é Emendado com a casa Uma casa muito linda Por sinal Que eu amo muito Essa casa aqui Ficou show Super amei Olha o teu PC ali Altas leituras pessoal Aguenta aí Altos mangás pra se ver Eu vou pedir pra vocês Sempre que tiver arquivo Vocês avançar o vídeo Aí a velocidade Tá Pra ir mais rápido Porque senão o negócio Fica tenso Muito bonito o cenário Eu amo muito Livro sobre a montanha recâmica Suicídios da montanha recâmica Eita porra Tem tudo grande Esse arquivo Você é doido Como que um lugar Se torna famoso Por causa do suicídio Quanto mais pessoa morre Mais fama O lugar vai ganhar Né As pessoas São afogadas Nesses pontos Elas não querem Ficar sozinhas Até o final Interessantemente Esses lugares de suicídio Raramente são Raramente são lugares de ponto espiritual Atividade espiritual Alguma coisinha Raramente conhecidos Como esses pontos De atividade espiritual É isso que diferencia A montanha recâmica das outras É tanto a tradição De suicídio Que foi associada Com os fantasmas Com os sentimentos As sensações De os fantasmas Alguma coisa do tipo Então tinha aqueles Chamadas Sacerdotisas Água Negra Dizem que se você For encontrado Por essas Por essas Sacerdotisas Elas vão guiar você Para sua morte Aqueles que for pego Pelo olhar delas Nunca mais vão sair Da montanha É isso que dizem Tem contos também Sobre os fantasmas Que ficam repetindo Suas mortes Lá na montanha recâmica Aqueles que não morrem De acordo Ah tá Aqueles que não morrem De acordo Com o local Que deviam estar Tipo Fora da montanha Vão ser forçados A Reviver o final momento Reviver os momentos Finais da sua morte Por toda a eternidade É a maldição Que tem na montanha Muitas pessoas Que Que estavam tentando Cometer o suicídio Falam que Viu A sacerdotisa Antes E Eles estavam também Tendo Um looping Altamente infinito E sentiam Uma forte compulsão De se matar Eita porra É o bug Que a sacerdotisa Causa Se você vê ela Talvez seja Talvez seja por causa Das histórias Das sacerdotisas E dos fantasmas Que a montanha Continua ser popular Um ponto Um ponto popular Por aqueles que estão Procurando sua morte Então tem que tomar cuidado Com a sacerdotisa Se você vê ela Pela montanha Falou ali As pessoas que vê ela Acaba querendo ter Um desejo De se matar E aí As pessoas que morrem Na montanha Ficam repetindo A morte delas Infinitamente Até Um dia que eles Consiga encontrar paz Muito triste A montanha mortal Há muito tempo atrás Essa montanha Recame Foi temida E assombrada No passado Diziam que Dormir Com os pés Apontados Para a montanha Era um tabu É que nem uma superstição Japonesa Se você Dormir com o travesseiro Apontado para o norte Isso atrai a morte E os japoneses Não fazem isso Então isso aqui Deve ter alguma coisa Relacionada A essa superstição Que criaram Vê o pôr do sol Por detrás da montanha Também Acredita-se Que convida As pessoas Para o mundo Dos mortos Hoje A montanha Dizem que a montanha Chamam aqueles Que estão fascinados Pela morte Vários Vários Remores Inconfortáveis Fala sobre Pessoas que desapareceram Apareceram Depois de certo pico De certo tal Certo ponto da montanha Falaram que foram lá Pela montanha Sozinhos Sem deixar nenhum traço Desapareceu do nada Alguns corpos Daqueles que foram Desaparecidos Foram encontrados No fundo do lago No fundo do lago O lago da partida O lago dos Dos da partida Algum coisinho Lá Em algum canto Da montanha Desde que se tornou Um lugar turístico Prevalece o medo As histórias assustadoras E parece que vai continuar Por enquanto Alguma coisa assim Mesmo que os status De turismo Tenha caído A montanha Continua muito Com a reputação Muito aumentada Como a montanha Amaldiçoada No lugar da morte Hoje se tornou Um lugar de popular Pra aqueles que querem Cometer suicídio Então pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado Desculpa que ficou grande Mas é isso aí Fui embora Cheguei Tchau